O Miral de Piranga, a sua desfacidade, o povo herói do braço recumbante E o sol da liberdade, raios fugidos, e louro o céu da pátria nesse instante Se o senhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito a própria morte Ó pátria amada, entorlatrada, salve, salve, traz de um som intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce, sem teu fomor do céu, isonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza És vela, és forte, o caminho do colosso, e o teu futuro estrela é essa grandeza A terra adorada, em todas as milas do Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil Deitado eternamente em terço esplêndido, ao som do mar, a luz do céu profundo O curas, ó Brasil, florão da América, iluminado eu sou do novo mundo Do que a terra, mais garrida, teus desonhos, lindos campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida, nossa vida no teu ser, o mais amores Ó pátria amada, entorlatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo Pula, barulho, teus pedaço estrelado, e diga o que é de louro dessa flâmula Faz no futuro e glória no passado Mas é desnade, se sacava forte, verás com o filho o seu não pode a luta Vem teme quem te adora, a própria morte, terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Nos filhos desse sol, és mãe, gentil, pátria amada, Brasil Diziam os alunos do bimba, que antigamente na roça do lobo Mestre Bimbe ensinava a ginga, segurando sua mão, guiando seu corpo Ensinava as vozes do sequência, e a cintura desprezada Aberto, o corinho, o balão, aqueada e a encruzilhada Onde teve o início do jogo Foi na roça do lobo Onde teve o início do jogo Foi na roça do lobo Pra entrar na sua academia, tinha um teste de admissão Estudante ou trabalhador, vagabundo não entrava não Onde teve o início do jogo Foi na roça do lobo Depois de aprender a sequência, recebi um apelido e era batizado Na festa de formatura, orador para nipo, jogo de onda Mulher barbada, paluno formado Onde teve o início do jogo? Foi na roça do lobo Onde teve o início do jogo? Foi na roça do lobo Onde teve o início do jogo? Foi na roça do lobo Onde teve o início do jogo? Foi na roça do lobo Onde teve o início do jogo? Foi na roça do lobo São Beto Grande, Bengueli, Unida, Lila, Amazonas, Santa Maria, Cavalari Também o hino da capoeira regional Onde teve o início do jogo? Foi na roça do lobo Onde teve o início do jogo? Foi na roça do lobo Foi na especialização Foi na roça do lobo Onde teve o início do jogo?